Gente, já tô aqui no hospital, já vou ter acesso, tô tomando meu remédio e eu tô aqui firme. Tá firme aí, amor? Doeu um pouquinho? Doeu? Mas você tá firme aí? Tô firme. Inabalável, né? Sim. Inabalável, porque os que confiam no Senhor são como os montes de cião que não se abalam, né? Mas permanecem para sempre. Tá, deixa eu falar uma coisa com você. Dá uma resposta aí pro pessoal aí. Uma resposta? É, ó, como é que você consegue ser tão linda, tão simpática, tão maravilhosa e, ó, tão forte, depois de tanta dificuldade que a gente tem passado, que não é fácil até aqui, né, amor? A gente já passou muita barra pesada, mas Deus sempre esteve conosco, né? Deus nunca nos deixou sozinho. E a gente tem que tá, ó, enfrentando as dificuldades que vêm, como essa, a gente tem que tá firme, como você disse aí, né? Tem que tá firme. Mas, assim, pra chegar até aqui, com tanta fé, com tanta garra, qual é a resposta mesmo, assim, de você ter chegado aí? Como é que você chega até aqui? A resposta? Sim, uma resposta, assim, bem lógica. A resposta é que eu vivo de milagres, dessa vez é ser mais um milagre. Eu não sei como Deus ia fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, como tudo que lhe faz. Que linda! Eu gostei da sua resposta, viu? Eu gostei. Vamos lá de novo, eu gostei. Como é que é? Ah, vai lá, puxa aí. A resposta é que eu vivo de milagre, dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito. Tudo que o nosso Deus faz é perfeito, né, amor? É. Inclusive você. Maravilhosa. Pai te ama, tá bom? Tchau, beijo da sarinha. Tchau. Maravilhosa. Maravilhosa. E aí